E aí pessoal, mais uma jogabilidade modo cooperativo, agora com o Statman No mapa Missed Opportunities Eu gosto assim de jogar esse mapa, pois é um dos mapas em que demora um pouco Não é tão difícil E você consegue assim evoluir bem, né? Quase que todos os upgrades se você fazer corretamente, tá? Então é bom pra você testar o herói e ver as habilidades que ele possui E outra também, eu acabei escolhendo o Statman porque Se você jogar com ele, as falas, eles são diferentes Então é uma coisa assim até que... Ah, legal, né? De se fazer Você ouviu outras falas, né? Porque já que é o próprio personagem jogando ao invés de pedir auxílio a outros heróis Então eu achei assim bem interessante Ouvir um pouco assim, há uma diferença entre... Das frases faladas E eu vou estar mostrando aqui pra vocês o Statman no level 5 Então no level 5 assim, não tem tantos upgrades, né? Mas isso aqui pelo menos é um básico, vou estar mostrando mais ou menos como é que se joga com ele E conforme vocês estão vendo aí Tem o CTRL Z Em que você vai construindo vários... Vários drones Vários satélites E você tem que fazer assim e espalhar esses satélites ao longo do mapa Pois eles vão te ajudar sim pra caramba Como assim? Você sabe que tem o... Como é que fala? Tem... Tem uns ícones na parte de cima que é o azul O verde e o... E o lilás O azul faz com que acelera as suas tropas Então inicialmente você... É bom você deixar ele ativado Pois as tropas eles vão andar com maior velocidade E principalmente também os seus peões Eles vão coletar o dinheiro com maior rapidez Então é bom você fazer isso Ampliar também o campo para o seu colega Então vai... Vai estar auxiliando ele No desenvolvimento do... Do personagem Tem um CTRL C que... Você ativa, então... Você tem que... Você consegue ativar somente uma delas Mas você consegue alternar Em uma das três, né? Então o CTRL C, o que ele vai fazer? Todas as tropas Ou unidades que estiverem em cima, né? Dessa área que você colocou Esses satélites Eles vão ter cura, né? Então ajuda bastante isso aí E se você colocar o CTRL V Vai estar carregando energia Então vamos supor que você tenha aquelas tropas Que demandam muita energia Então... Se você quiser usar... Mais vezes Então é bom você ativar Ativar isso aí Então eu fiz aqui a extensão, né? Para a base do meu colega E é bom você espalhar assim diversas vezes Esse satélite ao longo do mapa Então agiliza muito as suas tropas Você consegue curar Então são algumas... Algumas coisas até que interessantes no personagem Mas... Para mim Que eu sou assim Que eu gosto de coisa simplificada Eu odeio ficar fazendo isso Vocês sabem assim Que em outros vídeos Eu começo... Eu odeio assim Fazer vários supplies, né? Então... Isso também é uma das chateações Que a gente tem que ficar fazendo Fora que você também tem que ficar Fazendo vários supplies No... Com o CTRL Eu ainda também... Para lembrar Eu não jogo muito com ele, né? Então eu não lembro assim Muito bem o esquema Então eu pensei que Deveria ser o Terran Mas o engraçado é que Ele acaba controlando o Zerg, né? Então isso eu achei... Diferente E o que eu achei também diferente nele É que Mesmo sendo Zerg Você não precisa ficar Fazendo as estruturas Dentro daquela gosma Então você consegue Assim como o Terran Você consegue fazer em qualquer Qualquer localidade E bom é que Meu colega também Ele tá Tá me auxiliando Colocou algumas defesas Na minha base Então Eu achei legal, né? Pois Ele tá sendo Bem produtivo Comparado aos outros Que eu tenho Outros jogos Que a pessoa realmente Não ajudava muito Então deixa eu espalhar aqui Os satélites Pra cima Minha base Pra Acelerar A velocidade Do espião Aí já tirei logo Os hidralisks E tem um upgrade Que eu demorei Depois muito Pra fazer Em que você Coloca meio que um Rocket launcher É um Lançador De De Foguete No próprio Hidralisk Então eu achei Bem Bem Diferente E eu só descobri Assim quase No final Do vídeo Então como ele é um Zerg Não tem assim Tanta Diferença Eu acabo Fazendo Três Hatchers Pra aumentar A produção De soldados E deixa eu Estender aqui A velocidade Também Pro meu colega Eu acredito Que se eu Masterizar A quantidade De produção De satélites Eles aumentam Porque vocês Podem ver Que o limite É três Eu não sei Se talvez Se eu Masterizar Ele A quantidade De satélites Armazenadas Aumentam Não sei Talvez Acho que Isso seria Bem interessante Ver Então Ainda não tenho Uma tropa Assim tão Forte Mas Pelo menos Eu consigo Segurar Alguns Pequenos Ataques E eu Converti Pro 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 Modo De curar Eu vou Minha Mecha Mecha Swarm O Bom É que Esse cara Ele tem Uma ótima Defesa Então Você pode Ver que Ele não Tem Tanta Tropa Mas O Cara Fez Assim Uma Pancada De Defesa De Canhões Então É Realmente Achei Interessante A Estratégia Que Ele Utilizou Ele Só Tô Usando Estrutura Se Você Foder Ele Não Tá Fazendo Troca Eu Já Fiz Aqui A Extensão Para Base Do Meu Colega Então Já Que Ele Tá Focando Na Defesa Então Eu Vou Ten Que Ser Eu Vou Ten Que Ser O Ataque Então Tem Que Desenvolver Logo As Minhas Minhas Propos Mas deixa eu fazer aqui o upgrade do Hatchery Eu mudei né, pra agilizar as tropas Então você tem que ficar variando essa configuração, fazer vários satélites Então é coisa bem chatinha de se fazer Aí vamos fazer aqui a missão secundária Vai soltar aqui um especial do Statement Ele solta uma bola de energia, mas eu não sei se causa algum dano Realmente eu não tô lembrado assim da jogabilidade E fora que assim demora né, pra fazer as tropas Demora muito pra fazer tropas Puts, eu vou ter que ajudar lá Vou ter que ajudar lá Caramba mano Vamos Enquanto isso, já coloquei esses satélites Então, você vê que assim Eu sinceramente não gostei muito desse personagem É uma chateação você ficar fazendo satélites Tudo bem que eles podem destruir né Mas uma vez você posta o satélite Depois de um certo tempo ele regenera novamente Então Ah não sei Pra ser sincera eu não gostei da jogabilidade do Statement E perdemos assim um satélite Um bot de extração de mineral Uma vez mais desses insolvidores Eu não vou analisar isso E ainda não tô assim com tropas plenas né E ainda não tô assim com tropas plenas né E ainda não tô assim com tropas plenas né E ainda não tô assim com tropas plenas né E ainda não tô assim com tropas plenas né E ainda não tô assim com tropas plenas né Para outros heróis era difícil perder um bote, mas realmente a combinação não foi boa pois com o Statman ele tem um desenvolvimento até que um pouco devagar, e com o Karatsch que é mais voltado para a defesa, então eu acredito que não teve uma boa combinação. Fora que ainda não consegui focar em nenhum upgrade, o esquema é você ficar fazendo esses satélites. O que devemos fazer? Você tem que colocar isso em um... Eu vou te dar! Enforça-se, para o endereço. Comer analisar, por isso. E aí? 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 Ficaria E aí? Ficaria E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Giquinho E aí, cara, minhas tropas ainda estão fracas! Morre com muita facilidade. Eu estava querendo destruir uma base que fica bem na parte direita superior, mas com isso de tropa não vai dar. Eu vou ter que destruir algumas estruturas que estão um pouco nesses três pontos que estão brilhando. Então deixa eu fazer o healing por enquanto nessa área esverdeada. Aumentar aqui os satélites. Eu não vou nem avançar, vou ficar aqui próximo a essa área do satélite. Essa área de cobertura. Minhas botas realmente querem entrar na Terrazine. Eles não são tão pacientes como você, Gary, então você pode deixar eles agora. Claro. É, o especial do Karas é muito bem-vindo. Fora que é forte pra caramba depois que faz alguns upgrades. Então acho que ele vai colocar alguns canhão para pelo menos segurar a defesa, o ataque inimigo. Eu já fiz os upgrades nos Hidralisks, vocês podem ver que bem nas costas ou nos ombros dos Hidralisks, eles estão com alguns aparatos, né? Para algumas máquinas, né? Então isso aqui é bem legal. Eu vi que ele coleta alguns parafusos, eu não sei para que serve isso. E a tropa, uma das tropas mais fortes que tem do Statement seria os Ultralisks. Então eu já fiz pelo menos um Ultralisks. Eu nem sei se eu vou conseguir destruir toda a base inimiga. Eu vou fazendo alguns outros upgrades, né? De... Que aumenta o escudo, o ataque... Mas para ser sincero, eu não lembro assim muito bem. Agora eu posso dizer que já tem assim... Quase... Estou pelo menos um pouco desenvolvido. Eu acho que talvez eu consiga atacar a base inimiga. Não tem o suficiente minerais. Não tem o nosso base de alívio que está sob ataque. É, eu ia ajudar, mas o cara consegue dar conta do recado. Do recado. Time to deploy more statilites. As forças estão sob ataque. Oh, agora tá vindo o Battle Cruiser. Acho que a gente vai ter que atacar logo antes de... Antes de... E tomar uns ataques assim mais... Mais fortes. Esse Bic ainda não atinge 200, né? De... De dropa. Vocês viram que esses Hidralisks com esses... Com lança-mísseis no ombro, eles ficam... Bem massas, né? Eles ficam bem potentes, bem fortes. Desenvolvido. Eu vou ficar aqui atrás, próximo aos canhão, porque se vier inimigo... Eles vão tomar vários tiros aqui. Então... Esse é corajoso, mano. Eu só... Vou matar ele. Eu vou esperar juntar um pouco mais de soldado antes de poder atacar a base. E deixa eu colocar também... Alguma extensão aqui do satélite. Eu pensei que não compensava fazer esse satélite, porém o inimigo consegue destruir. Mas só que... Tempos depois ele surge novamente. Então... Bom... Acho que... Vale a pena você ficar fazendo esses satélites, que ajuda bastante. E... Vamos fazer aqui a missão secundária. Soltar aqui o especial do Statement. Parece que esse é o último set de geysers. O final é não, Gary. Nós salvamos! Mas ela está muito feliz com nós, amigos. Sim, mesmo você, Gary. Eu disse que você achou que era uma boa ideia. Então, acho que... Esse é o momento de a gente atacar a base inimiga. Se não... Depois fica mais difícil. Então, vocês vêem esse monte de parafuso indo para o Statement, né? Realmente eu... Eu não sei para que serve. Não sei para que serve. Olha... Estou perdendo um soldado pra caramba, mano. Olha... Estou perdendo um soldado pra caramba, mano. Não sei para que esses outros botes não são tão perfeitos como Gary. Não significa que eu não os amarei. Eu gostaria de agradecer se você me ajudassem a mantê-los seguros. E o bom que eu coloquei no negócio do azul é que as tropas chegam assim com muita rapidez. O cara vem no modo turbo, né? Vem bem turbinado. Vem bem turbinado. Nosso atleta para durar para o tempo e ser destruído. Minha box, claro! Eu estou ativando o Crono Boost agora. Isso deveria muito aumentar a entrada de nossas estruturas. Então, tudo está bem aqui, além do fato de que o inimigo está rompendo minhas botas em pedaços! Oh, o cara soltou o especial do cara. Caramba, o cara fez uma pancada de canhões. Acho que ele consegue dar conta. Nossa, perdi muita tropa. Eu acho que vou ter que fazer... Eu acho que talvez assim, uma próxima vez que eu for jogar... Eu, em vez de três hatcheries, vou ter que fazer quatro para aumentar a produção de soldados. Não tem suficiente Minimums. Não tem suficiente Minimums. As forças estão atingidas. Ah, morre não, morre não, pô. Não, cara. Eu ativei o modo Healing. Cadê as tropas, mano? Cadê as tropas? Ah, os bots estão voltando agora. Eu sempre posso contar sobre eles para fazer isso. Além de um certaine robótico, que eu não vou nomear... Gary! É, destruíram aqui. Eu vou seguir suas comandas, Master. Eu já tava assim, quase com tropa teoricamente forte, mas... Meu, destruíram assim, tudinho, então... Achei assim, um pouco fraco o Stat, né? Os órgãos estão no ataque. A nossa base do Atlâmpago está no ataque. Seus órgãos estão no ataque. Não tem suficiente. Não tem suficiente. Eu acho que essa área do Atlâmpago está no ataque. Então... Ah, não sei. Não gostei muito. Eu acho que talvez seja um herói que não vale a pena você comprar. A nossa base do Atlâmpago está no ataque. Arigame uma temperatura lá. E assim, geralmente assim com Quartanis ou com a Zagara, assim, acho que quase no meio do jogo eu já teria eliminado toda a base inimiga, mas esse aqui talvez acho que não vou conseguir eliminar toda a base inimiga. Nossa, o cara já reconstruiu. Nossa, mano. Nossa, quando é que eles se reconstruíram? Eu tinha limpado essa área. Isso foi assim, em menos de 5 minutos os cara já reconstruíram toda a base. Ah, não, não, não. Tô viajando. É ponto que eu não havia destruído. Mas acho que a gente não vai conseguir destruir tudo. Bom, terminamos aqui a missão. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e comente. E se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.